Otafim Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otape não vai não Agora que esse sol tá ficando Otape não vai não Otape não vai não Otape não vai não Agora que esse sol tá ficando Otape não vai não Otape não vai não Ota-pi não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-pi não vai não Ota-pi não vai não Ota-pi não vai não Agora que esse sol tá ficando Ota-pi não vai não Ota-pi não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando Otafim não vai não Otafim não vai não Otafim não vai não Agora que esse sol tá ficando, corte, não vai não Agora que esse sol tá ficando, corte, não vai não Corta, aqui, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando com Otafim, não vai não Otafim, não vai não Otafim, não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Oh, tá, e não vai não Agora que esse sol tá ficando fora e não vai não Oh, ah, e não vai não Oh, ah, e não vai não Agora que esse sol tá ficando fora e não vai não Oh, ah, e não vai não Oh, ah, e não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Foda-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Coló-da-vi, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Coloca-me, não vai não Agora que esse sol tá ficando Fora, tá? Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Não vai não Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Agora que esse sol tá ficando Não vai não 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 Agora que esse sol tá ficando Não vai não 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 O que é isso?